Na avenida 7 de setembro, localizado no centro de Porto Velho, um buraco na calçada está colocando em perigo as pessoas que passam pelo local. Segundo informações de populares, o buraco já está há algum tempo. Alguns trabalhadores das proximidades disseram que já entraram em contato com a prefeitura, mas não tiveram sucesso. Para evitar que algum acidente aconteça no local, algumas pessoas que trabalham nas proximidades colocaram essas fitas amarelas como sinalização. Diego trabalha por perto e falou das vezes que quase aconteceu o acidente com os pedestres que passavam pelo local. Ele informou também que quando chove fica cheio e não dá para perceber o buraco. Teve vários casos, né? Aqui a gente colocamos essa fita aí justamente já para sinalizar. Quando aqui chove, alaga tudo isso daqui, né? Aí é o maior perigo. Teve um senhorzinho que quase caiu aí. Outras pessoas também que aqui, mais cedo, tem um fluxo maior de pessoas, né? Acabam, às vezes, não vendo, distraído. Chegou quase a cair já uma criança, um senhor de idade. E está o maior perigo isso daí. Chegou quase a cair. Chegou quase a cair. Chegou quase a cair. Obrigado.